No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Gurizada! Muita informação hoje, tá? Mais cedo eu falei sobre Orejuela, e sim, o Grêmio deve estar anunciando ele em breve. Está em detalhes aí a negociação com Orejuela. E também temos informação sobre Alisson, sobre um novo lateral, que também está na mira do Grêmio, se vai ser fechado o acordo ou não, é outros 500. E também sobre um meia que a gente falou aqui anteriormente, aí qual é a situação dele, tá? Então vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. Lembrando que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se você não conhece ainda, gurizada, baixa agora pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então pelo link que está na descrição, é só clicar e baixar. E aproveitar, né, cara, porque vocês vão conseguir ver todas as notícias em primeira mão no OneFootball, tanto para Android como para iPhone e de graça. Então, gurizada, primeiramente vamos falar sobre Michel Macedo, lateral direito de 31 anos do Juventude. O Grêmio está em conversas e a princípio, segundo informações aí do Bruno Muck, o Grêmio ofereceu o dobro do salário em relação ao Juventude. Seria em torno aí de 250 mil reais e deve, deve fechar este negócio. Lembrando que o Grêmio queria dois laterais direitos, né? O primeiro Orejuela que deve estar fechando negócio com o Grêmio. Em breve um contrato de empréstimo, nas próximas, ou hoje ou então amanhã, já deve estar saindo aí a informação oficial sobre a situação de Orejuela no Grêmio, beleza? E também agora esse Michel Macedo, lateral direito de Juventude. Confesso que, cara, pra mim é um jogador super comum, não valeria o Grêmio investir num cara desse. O Orejuela eu até gosto, eu curto bastante o nome do Orejuela, sempre confundo o nome dele, Orejuela. Mas o Michel Macedo, cara, eu já acho que é mais do mesmo. Não é nenhuma grande contratação que o Grêmio vai fazer, não. A grande contratação do Grêmio, no momento, está sendo a rescisão de contrato com o Alisson. A princípio ele entraria no negócio pelo Orejuela, mas parece que ele vai rescindir o contrato com o Grêmio antes. E aí vai procurar o seu novo clube. Não sei se vai fechar com o São Paulo, não sei se vai fechar com o outro, mas a princípio a informação que temos, isso também veio sendo informado pelo JB, que seria rescindido o seu contrato, né? Segundo o staff do jogador aí do Alisson, beleza? E gurizada, sobre o Ioran, tá? O Ioran não se sabe se o Grêmio vai ficar com o jogador ou não, tá? Jogador do Atlético Mineiro, jogador bom, meia bom, de 28 anos. É um jogador que o Curitiba estava também na busca e parece ter desistido aí de contratar o jogador, tá? E hoje ele recebe cerca de 211 mil reais mensais, tá? Segundo o Juliano Brito, lá da Copero TV. Mas, cara, sinceramente, o Grêmio poderia pagar para esse jogador. Agora, se ele vai ou não vir para o Grêmio, acredito que seja uma decisão própria dele e do seu empresário. Será que vale a pena sair do Atlético Mineiro, time de Série A, que está na Série A? Não que o Grêmio não seja, o Grêmio não é um time de Série A, era para estar na Série A. Mas o Grêmio vai jogar uma Série B. O Grêmio vai jogar uma Série B e será que o jogador vai querer? Porém, tem o peso da camisa. Tem o peso de, cara, um contratinho será de 2, 3 anos. Será que não seria uma boa? Será que o jogador não seria um grande jogador no Grêmio? Não faria uma só história no Grêmio? O que é um baita de um time para um jogador como o Iorã? Eu acho que seria uma ótima oportunidade. Será que seria ou não? Então, ainda tem essa questão, né, pessoal, sobre o Iorã vir para o Grêmio. A princípio, o Grêmio não iria contratar esse jogador por conta de alguns detalhes. Mas pode ser que pinte ainda, né? O Iorã é um nome que está na mira do tricolor. Mas nomes mais próximos, Orejuela, Michel Macedo, lateral direito, tá? Esses são os dois laterais direitos que podem pintar no Grêmio muito em breve. Então, se você pintar esses nomes, vocês já sabem. Cara, sinceramente, para mim, só saindo do ar já está ótimo. Paulo Miranda, Everton Cardoso também e o Léo Pereira também devem estar rescindindo seu contrato, tá, gurizada? Deve estar vendo esse desmanche no Grêmio nessa semana. Então, mais notícias boas aí referente a isso. A gente só espera que o Grêmio traga, de fato, jogadores rápido, né, cara? Centro avante, zagueiro, que a gente precisa de zagueiro. Começou a ser abafado de novo. Eu não duvido do Grêmio do nada que chegar e, pum, começar a anunciar jogadores. De repente, anunciar dois, três juntos ao mesmo tempo, né? E daqui a pouco vem zagueiro, vem lateral, vem centro avante ou meia, né, junto. Então, vamos ficar de olho, vamos ficar aguardando. E tu te inscrevendo aqui no canal, tu vai ficar sempre bem informado. Beleza? Em breve, mais notícias, mais informações, mais detalhes que eu estou buscando sobre esses jogadores. Caso haja, né, o negócio, caso tenha um fechamento ou uma informação diferente da que eu passei aqui, eu trago para vocês. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, fui!